E fala galera do Youtube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze, estou aqui novamente no Forza Horizon 3 filhões e gente depois aí de quase um mês sem postar vídeo de Forza galera, estou de volta mano, estou de volta, depois de pôr muitos pedidos aí mano, todo dia vocês estão me mandando mensagem Lipão, cadê o Forza Hot Wheels? Quando que você vai platinar o Forza e pegar todas as medalhas do jogo né? Então galera, voltei, hoje estou de volta aqui porque mano, olha só esse carrinho aqui, eu já vou mostrar ali para vocês, só que antes gente, já quer ver todo mundo aqui embaixo ó, deixando aquele super like, quem gosta de Forza, quem estava acompanhando aí minha minissérie da Hot Wheels, é muito importante já que deixe aqui embaixo aquele joinha galera, vamos bombar hoje de likes esse vídeo, para quem sabe aí eu continuar com esses nossos vídeos de Forza de vez em quando, beleza? Essa é a nossa minissérie aqui da Hot Wheels, fechou? E gente, vocês sabem que eu estou trazendo muitos vídeos de Carros 3, que é um jogo que eu estou muito animado, muito empolgado de estar jogando, E mano, no clima de Carros 3, olha só quem chegou aqui no Forza 3, mano, não, 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 olha isso, olha isso, aqui dentro não dá para ver muita coisa, mas gente, alguma semelhança com o relâmpago? McQueen? Eita filha, nossa mano, a Lamborghini passou como do meu lado, voada, gente, olha só mano, o Corvette, galera, eu estava de boa aqui no Forza, Fui pegar o Corvette e pesquisei relâmpago McQueen, pesquisei McQueen, e olha só o que chegou aqui, eu estou ligado que no Forza 6, o Motorsport, saiu uma DLC aí do Carros 3, e eu falei, pô mano, que tal eu achar um carro que tenha a skin do relâmpago Marquinhos aqui no Forza? E achei, gente, galera, esse aqui é o Corvette, só que com a pintura, né, a skin, digamos assim, do relâmpago McQueen, mano, está igualzinho, olha isso, até os patrocinhos do lado estão iguais, olha só, meu Deus, mano, esse daqui é o McQueen, meu filho, McQueen aqui no Forza 3, espero que vocês gostem, eu até já marquei aqui, galera, uma corrida no mapa, pra ver se esse carro aqui, ele anda igual relâmpago McQueen, terceira marcha, quarta marcha, eu não sei se eu já fiz algum episódio com o Corvette, esse aqui é o Z06, o Z06, isso, o Z06, não me lembro de ter feito aqui a DLC da Hot Wheels, estou há muito tempo sem jogar, gente, depois que eu voltei da E3, eu não joguei mais o Forza, e estou aqui de volta, gente, vamos ver se eu ainda consigo controlar de boa, eu tinha pegado bem certinho o time, o, também, o macete de jogar as corridas aqui, só que eu fiquei muito tempo sem jogar, aí chegou o Carros 3, gente, boa, eu fiquei muito viciado no jogo, e, e acabei não trazendo mais aqui o Forza Hot Wheels, só que, o Forza estava quase acabando também, gente, na verdade, tem umas 4 medalhas só pra eu pegar e platinar o Forza Hot Wheels, então, eu vou trazer vídeo de vez em quando pra vocês, como uma novidade, fechou? Só que tá tenso aqui, velho, eu tento acelerar, mas não consegue, né, meu, tem muitas curvas aqui, muitas quebradas, olha só ali, gente, o destino, nossa, mano, não tô pilotando muito bem, não, hein? Ih, filhão, Hot Wheels, eu quase que ia fazer no modo normal, sem ser Hot Wheels, só que, meu fi, aqui é Relâmpago Marquinhos, né, filhão? É esse daqui, gente, Corvette Z06. Estão preparados, galera, pra ver a fúria do Relâmpago Marquinhos aqui no Forza? Não é o Relâmpago Marquinhos, tipo, legítimo, mas, mano, eu estou com a skin dele, então, eu tô aqui, mano, com a força, ó, com o ânimo do Relâmpago Marquinhos, é a força, né? Tô com a força dele, vamos ver se eu tô com a sorte também do Relâmpago Marquinhos. Olha as naves, gente, Porsche, McLaren P1, e do nada o Corvette, Lamborghini Veneno. Segura, adeus! Será que o Marquinhos hoje, galera, vai dar pau na Lamborghini Veneno? Ah, mas vai dar 5, não. Ih, adeus! Olha o Veneno, gente, o Veneno tá como? Turbinada, turbinada. Loop! Eita, meu, isso daqui é algo que a gente não vê no Carcos 3, por exemplo. E, gente, o meu objetivo aqui nessa corrida é conseguir 8 velocidades legais, e eu vou conseguir essas 8 velocidades legais conseguindo aqueles pontos ali em cima, gente, ó, que é a sequência de habilidade. Então, eu não posso bater e tenho que andar muito rápido pra conseguir aqueles 8 pontos. Ih, capito, ó, aqui, ó, na manha, na manha, na manha, na manha. Vamos na manha, gente, pra não cometer nenhum vacilo. Não vamos ser vacilão, não, capito. Nossa, velho. Essa daqui é a primeira corrida que eu tô jogando, gente. Eu tenho que jogar um pouquinho... Um pouquinho na calma aqui. Nossa, mano, tá todo mundo atrás de mim. Quer dizer, todo mundo bem longe de mim, né, velho? Que isso, eu nem me lembro mais se eu tinha mudado a dificuldade do jogo naquela época que eu tava jogando. Eu me lembro que o último episódio que eu fiz foi com a... Kombi não tem, mano. Foi com a van. Foi com a van da Hot Wheels. Quem não assistiu, já acessa a playlist aqui de Forza. Assista lá, que foi muito top. Ó, 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 ó. Ih, rapaz, não tô batendo não, gente. Tô como? É, agora eu bati, né, só de quebra. Boa, galera. Eu não tô conseguindo acelerar muito. Porque tem muitas curvas aqui, gang. Vamos ver se agora eu consigo acelerar um pouco, hein. Ó, ó, ó. Cê é louco, mano. Vamos acelerar todas, gente. Acelerar todas. Mano, esse Corvette é bem pesado, gente. Falar com vocês é muito pesado. Nossa, velho. Cê é louco, filhão. E por tá classe S2, quase classe X, ele não tá andando muito, gente. Pô, chega nos 300 e pouquinho só, velho. Ó, eu consegui velocidade legal, mano. Ih, rapaz. Que vacilo que foi esse. Beleza, ó. Vamos frear bastante, ó. Eu tô ligado que quando eu jogava, gente, eu tinha que frear muito. Ainda mais como eu tô com o carro pesado. Eu tenho que frear ainda mais, gente. Pra conseguir fazer as curvas. Esse carro aqui não deixa a gente fazer as curvas muito rápidas, não, hein. Ih, rapaz. Olha a Itália ali, mano. Ó, 4, 5, 8, Itália. Show. Eu acho que é a Itália, né? Gente, só vamos. Eu tenho que conseguir 8 velocidades legais. Já tô aqui na velocidade extrema, papito. Nossa, pegou. Nossa, 420, gente. Cê é louco, mano. O relâmpago marquês chegou como? Chegou como? Fritando, moleque. Tamo junto, gente. Cê é louco? Mano, eu falei, pô, ele não tá andando muito. Mas aí na última reta, ele pegou 420 quilômetros. É o bicho, mano, esse relâmpago marquinhos. E olha só, acertei, ó. Era uma 4, 5, 8, Itália. Muito top, meu. Tô até já manjando aqui do nome dos carros. Esse aqui é o Corvette Z6. Boa, gente. Eu só não consegui aquele velocidade legal, mas eu já tinha conseguido antes as velocidades legais. Era só, tipo, uma meta mesmo. Que se eu conseguisse concluir, bacana. Mas se não conseguir, também de boa. Muito top, gente. Corrida emocionante. Passei todo mundo no final. Olha isso, ó. Ó. Um, meu filho, em 3 segundos é 0 a 250. Só montar como, ó. Relâmpago marquinhos. Tchau! Só vomitão, gente. Deixa eu achar mais uma corrida aqui pra eu fazer com esse McQueen. Não é não? Tem um... Eu quero fazer corrida... Essa daqui, ó. Tem bastante curvas, mano. Essa aqui vai ser bacana, hein? Essa aqui que eu vou fazer agora, gente. É como se fosse um... Um segundo... Uma segunda versão daquela que eu fiz. Cachau! Enferrujado. Aquela que eu tinha feito antes também se chamou enferrujado. Eu tenho que conseguir quatro velocidades fantásticas. Olha só aqui, gente. É ele. Cachau! O relâmpago McQueen. E quem não tá acompanhando a minha série de carros 3, aqui no canal a gente tem uma playlist do jogo. Tem lá muitos vídeos. A nossa série tá bem emocionante. E tá saindo vídeo quase todo dia aqui no canal. E quem é novo no canal, já se inscreve aqui embaixo. Tem um botãozinho vermelho embaixo do vídeo. Então, clique ali. E aí, todo dia, quando ser vídeo novo, você já vai estar ligado. Aqui no canal. Fechou? E, gente. Depois de correr no tempo limpo, vamos... Vamos na chuva? Que tal andar na chuva? Ih, filhão! Adeus! Não tá chovendo ainda. Ó, a Bentley. Isso é louco, mano. A Bentley tá como? Pica, neném. Gente, não tá na chuva ainda, mas tá quase chovendo. Tô ligado. Tá nublado. Meu Deus. Olha a velocidade de gangue. Eu tô começando. Ah, por onde eu terminei antes. 424 quilômetros, gente. Vixi, mano. Esse Corvette tá como? Um absurdo, meu. Ó, velocidade fantástica. 3 de 4 já. Vixi, mas não tem, mano. Esse carro aqui tá um absurdo. Olha isso, galera. Eu tô conseguindo correr bem melhor do que antes. Era só uma corrida mesmo pra eu me aquecer aqui. Voltar. A pegar o macete aqui das pistas da Hot Wheels. Eu me lembro que... Quando eu comecei a jogar aqui nas pistas da Hot Wheels, Levou mais ou menos uns 5 episódios pra eu ficar... Bom já aqui nas pistas. Ó, nice. Consegui, gente, ali, ó. 4 e... Oba! Nossa, por um segundo eu pensei que eu ia pular da rampa e não conseguir chegar aqui, gente. Nossa, aqui não dá, não. Aqui, aqui, infelizmente. Vou precisar bater. Nossa, mano. Agora eu tô batendo um pouquinho, hein. Aí, vou bater de novo. Vou bater de novo. Aquela batidinha, gente. Só de quebra. E, bom, o tempo tá bem fechado, muito nublado. Só que... Eu continuo, gente. Jogando com a pista seca. Nossa, agora é esquerda ou direita? Direita, né, mano? Vamos aqui na direitinha. Show. Aê. Olha só, o pessoal lá no fundo. Dá pra ver só as luzes deles. Ó, só as luzes lá no fundo. Até legal ver, mano. Só as luzes lá no fundo. Então, foi muito fácil hoje. Não sei se é o Marquinhos que tá muito rápido. Ou se eu tenho que deixar a dificuldade mais... Insana ainda. Aê, nice. O negócio é frear mesmo, gente. Dá a sensação que eu perco muito tempo freando. Só que... Eu ganho muito mais tempo, ó. Do que batendo, ó. Essa batida que eu dei ali... Eu perdi muito mais tempo do que se eu tivesse freado. Nossa, e canta no pneu, velho. Queima o pneu, fi. Nossa, galera. Olha só o loop. Vou pegar aqui uma sequência de loop. Praticamente eu joguei sozinho hoje. Deixa eu ver aqui no mapa. Nossa, velho. O que que foi isso? Foi muito easy hoje, mano. Na boa. Mas relaxa que o meu... O próximo episódio vai ser. Nossa, quer ver que eu vou perder agora, mano? Só que não. Nós, gangue. Tamo junto. Hoje foi um episódio mesmo pra conhecer esse McQueen, né? Eu tava louco pra jogar, gente. Mostrar aqui pra vocês como que ficou a customização desse Corvette com a skin do relâmpago McQueen. Muito bonito. Olha isso, gente. Mano, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Esse carro, gente, ficou o bicho. Mas, gente. Vou finalizar, então, esse episódio aqui de Forza 3. Valeu a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se você tá assistindo o vídeo até esse momento, até aqui no finalzinho, comente aqui embaixo. Uma Queen campeão. Ou melhor, comenta aqui embaixo. Marquinhos o campeão. Beleza? Comenta aqui embaixo. Marquinhos campeão. Pra eu ficar sabendo se você assistiu o vídeo até o final. Fechado, malandrões. Valeu, então, a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram do vídeo, curtiram o relâmpago Marquinhos. Mas, ó, tem quatro canos ali embaixo, meu. Quatro canos. Quatro canos. Quatro canos de escape, né, não? Filhão, você é louco, vixi. Então, quem curtiu, já explode aqui embaixo aquele super likeão pra fortalecer. E quem é novo no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho. Deu lá embaixo do vídeo, clica ali e não perca nenhum vídeo. Certo? Um abração do mano Lipão. Até a próxima e fui!